salve rapaziada bem vindos de volta a mais um vídeo hoje como vocês já viram aí nós vamos encher uma bola de basquete até explodir pra gente conseguir realizar essa proeza aqui em chernobyl como vocês estão vendo estamos em um lugar 100% aberto não tem tomada nenhuma pra gente usar um compressor que demora muito olha só que eu arrumei aqui ó esse pequeno cilindro de nitrogênio isso aqui fica carregado a 1.500 psi de pressão é muita pressão eu acredito que quando a gente abrir o registro aqui vai explodir essa bola na hora e não tem só essa tem várias bolas ao rauzeira já está preparando eu vou ler em bola pra caramba e eu notei que cada uma ela fala aqui quantos psi ela aguenta para explodir ó nove psi o bagulho tem 1.500 vai dar nem graça é um peito meu é um peito meu que vai dar menor para maior e por incrível que pareça de futebol essa aqui vai mais psi que é de basquete mano isso aqui vai 11.5 vai 11.6 para esse vídeo não ficar muito repetitivo a gente vai filmar a bola explodindo em câmera lenta mas depois a gente vai colocar areia vai fazer um buraco e vai colocar as bolas dentro e explodir elas para ver o tamanho ali né da da explosão da força que tem a explosão de uma bola bora começar com isso aí como a gente já mostrou na intro essa aqui é a mais fraquinha né então vamos começar com ela só para sentir fazer a inserção aqui ó deixá-la no jeito eu espero que não ferre o nosso bico né vamos começar a primeira filmagem super câmera lenta 1.500 frames por segundo dependendo se for muito rápida a explosão a gente coloca 6.000 que aí é lento pra caramba aquela velocidade que a gente consegue ver até um tiro viajando em câmera lenta chegou perto de explodir mano tá até deformado se liga rapaziada que a gente tá usando um bico de encher pneu a gente teve que fazer uma gambiarra aqui parece que tá vazando vamos tentar mais uma garrafa com o chefe e tá puxa isso vazou ainda se não é b4 só acho que eu tinha um durepox ali no carro colocar uma massa aqui né ver se o botão que falou a bola já tá parecendo um coco misericórdia uma bomba é louco que não ia dar bom isso biquinho sumiu aqui a b4 caralho biquinho sumiu o biquinho foi isso é de 4psi imagina as outras é louca outra vez um morteiro mesmo eu vi eu vi que meu voou um monte de terrinha de coisa em volta acho que a gente afundar na areia vai ficar irado conseguimos encontrar o pininho aqui fiz mais uma gambiarra tá vazando mas tá funcionando importante é funcionar explodir a bola ó vou jogar um pouco de areia só aqui em volta assim ó a gente conseguir ver o deslocamento de ar vamos lá câmera lenta posicionada ou na real vou colocar lá seis mil agora achei que ficou muito rápido a explosão negócio é cabuloso vamos colocar quatro vezes mais lento que a primeira um agradecimento especial esse vídeo só tá acontecendo graças a loja shop soldas se você é da região aqui de barueri santana do parnaíba eu recomendo eles que me arrumaram esse cilindrão aqui e vão me arrumar muito mais vezes para fazer outros vídeos nessa mesma pegada como por exemplo enchendo um pneu de carro até estourar então muito obrigado shop soldas está fechado aqui com a gente tá poxa que susto da gota que eu levei voou aqui a estrela ninja você é louco nossa que da hora olha isso mano sobrou na joão a coberta caralho achei que não estourar agora para a missão de achar o bico de novo e a próxima para não ficar repetitivo a gente vai cavar um buraco vai enterrar a bola e vamos ver meu o que acontece se joga areia para cima vamos ver a força real desse negócio né porque tiver aqui próximo aqui do lado eu tava observando aqui né na câmera lenta que o ar fica tão pressurizado e quando ela estoura o ar sai meio esbranquiçado assim como se fosse uma fumaça eu acho que quando ele tá muito pressurizado a luz deve refletir diferente no ar com tanta pressão assim ficou muito louco fazer só uma caminha aqui gambiarra ficou perfeita queria fazer uma colocando a bola embaixo da água que a gente tá na no meio do nada não tem que roubou só falta água se tivesse água aqui eu estaria bebendo vou até fazer um castelinho a bola de basquete já tá enchendo ali o eu vou tudo tá chovendo com areia o aguentou a gambiarra em que liga deu certo deu certo ela é a melhor coisa só a gente colocou o pino direto aqui ó com a braçadeira com ninja ou demorou uns três segundos tava caindo pedrinha na minha cabeça nossa meu celular aqui caralho deu bom demais cadê a bola parece um x mas aqueles bichos dentro de hora que eu já vi uns vídeos até o vídeo que o vlade fez com o compressor tipo a bola rasgou assim esse aqui é tanta pressão que ela abre igual uma flor olha isso não sei que tem umas fibras é uns pelinhos como se fosse de mangueira mesmo trançado para deixar uma tela mais forte vamos ver ali na super câmera lenta agora para finalizar sobraram as nossas duas bolas de futebol que é que aguenta mais pressão 11.5 PC a de 9 mais de 20 por cento a mais uma a gente vai fazer um monte de areia bem maior e outro a gente vai colocar dentro de uma bexiga enorme e vamos ver o que acontece vou esvaziar ela para a gente conseguir por dentro da bexiga olá certinho grã final a gente vai acabar um buraco maior tem outro saco de areia a gente vai colocar toda essa área em cima mais ainda vamos ver que que roda foi impressionante como esse negócio estoura rápido vlade fez um vídeo ele até perdeu a paciência para estourar bola de basquete ficou mais de 10 minutos lá no compressor zinho que negócio se abre da 20 segundos japão e malha cheia de graça e olha isso aquela a câmera dele é a única que tinha até agora aí tem essa parada aqui costurada com couro sei lá a última agora mais uma bola de futebol vou espetar ela aqui vai ser da hora que tá rasgado aqui ó vai voar areia para cima vai voar areia para os lados não deu para fazer aquele esquema lá com saco em cima fizemos no clássico só que agora com muito mais areia mais pressão também né misericórdia e aí abafou você viu não fez barulho nenhum nossa bafou muito vai ter um parece um tiro com silenciador tá ligado vamos assistir só mas na câmera lenta areia abrindo assim deve ter ficado legal em bom se você tinha dúvida para saber isso que acontece quando você enche uma bola até explodir em super câmera lenta agradecimento aqui ao dom que é o roseira que me ajudaram vou deixar o canal deles aqui no comentário fixado e na descrição e é isso é isso que nós estamos juntos até a próxima valeu fui perfeito